Bom gente, olha só www.psv.com.br O nosso programa é toda quarta-feira às 20h ao vivo Você pode conferir as nossas É só olhar na nossa grade horário E lembrando que a Luciana falou que os nossos programas estão sempre postados Então se você perder algum momento ou quer pegar bem essa dança que a Luciana está ensinando hoje é só você clicar lá e assistir, assistir, assistir até aprender a dançar Lu, nós temos uma pergunta aqui do seu Jairo Ele fala o seguinte Tenho 63 anos e adoro dançar Mas tenho muita pergunta Olha, isso acontece muito Por quê? Por causa do preconceito, do auto-preconceito Não pode acontecer isso Você, sabe uma dica Jairo? Eu te dou Coloca uma música na sua casa Só você e a música Fecha o olho E começa a dançar Movimenta Não se preocupe onde você vai colocar o pé Não se preocupe onde você vai colocar o braço Porque não importa O que importa é o prazer O que vem aqui de dentro Então coloca a música E curta Tá bom? Então, pra gente terminar A gente vai fazer mais uma dancinha O Raquel Você pode levantar com a gente Agora eu vou Então vamos lá Põe a música do início, por favor Ah